E aí gente, tudo bom com vocês? Aqui é o Kelvin, estou aqui trazendo mais um vídeo comentado para vocês. Desta vez mais uma gameplay de League of Legends. Se você não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Nós temos vídeos todos os dias. Desta vez estamos aqui trazendo uma gameplay para vocês de Eri na Midlane. Se vocês gostam de jogar Midlane, gostam do nosso personagem, não deixe de deixar o seu gostei aqui no vídeo. E também se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para serem notificados a cada vídeo novo lançado aqui no canal todos os dias. Estou tentando trazer a maior quantidade de jogos possíveis de League of Legends, que é um jogo que vocês têm uma aceitação muito grande. Então vou tentar trazer mais conteúdo deles. Nós estamos contra um, provavelmente contra um Zed. Estou aqui numa partida PVP gerencial. Vamos lá, vamos começar com o nosso Qzinho. Já tem alguém carente ali no chat. Alguém me ama? Vamos trolar o carinha aqui. Eu amo. Vem aqui. O coração. XD. Vem cá ganhar um charme, vem. O charme vai debaixo da torre. Só deixa eu pegar o level 3 primeiro. A rende liça. Na ajuda da torre, se não for, nem quero. Sabe, hein? Esse pessoal hoje está um doido na interação. É bom o time animado assim, até quando os inimigos estão interagindo assim. É bom, porque assim você consegue ter uma partida mais tranquila. Eita! No final, é... Yassin mid. Tá. Vamos usar um hit básico dele aqui, para poder brocar a barreira dele. Peguei o farm, que é o que me importava. Ele apanhou um pouco dos minions nesse processo. Para poder vir aqui, me dar um poke. Rapaz, esse minion estava na Disney. Ele queria muito me acertar. Vamos lá. Sempre dei um hit básico no Yasuo, antes de combar as skills nele. Vou pegar o hit de segundo skill, porque... Sinto que esse cara está querendo demais me ver acima de mim. Nossa! Mas eu tenho que estar querendo demais acertar ele, né? Porque se for para errar desse jeito... Se houvesse que era assim, eu nem ia. Beleza? Deu para farmar. Que era o que eu queria. Usei uma poção, mas nem precisava. Era só usar meu key na wave, para poder dar uma curada legal. Beleza? Consegui dar o hit básico para tirar a barreira do cara. Vou tentar punir ele um pouco com o meu range. Ah, minion. Ele bateu no outro quando eu ia farmar. Perdi a catapa. Não creio que eu perdi a catapa, mano. Na moral. Nossa! Aqui eu caminhei para o furacão também, né? Tem mais que tomar uns 300 hits de minion. E como se já não fosse feio apanhar de ácido, eu estou apanhando no farm. Meu Deus do céu. É só querer gravar um vídeo de Eric e me aparece um minhasso. Nossa! O cara queria muito tomar a volta desse charme. E eu, furacão. Não sei quem é que está jogando o pior nessa história aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. O cara gastou o flash dele para longe. Então, deixa eu marcar aqui. Aço flash. Tá, aqui ela estava só um pouquinho na Disney. Porque eu não tinha como ela me acertar. Sério que eu estou tomando um zoning de unhaço? Ah, não, velho. Sério isso? Hum, parabéns, Kelvin. Ele não tinha gastado o flash, ele gastou agora. Meu Deus do céu, que vergonha que eu estou passando aqui, cara. Não, não creio que eu estou perdendo para esse aço. Até agora eu não estou acreditando. Simplesmente o cara chegou, deu um E, tascou Ignite na minha cara e saiu no flash. Ah, mas também eu estou tomando todos os furacões do cara também, né? Eu estou querendo o quê? Pior que foi o FB ainda. Não, o FB já tinha saído antes. Bem, menos mal. O FB saindo antes, ele não fica com uma vantagem tão grande assim. em relação a XP por nível. Tá, vamos lá. Vamos continuar upando o nosso Q. Em seguida vamos upar pelo menos um nível do W, mais um nível do W. O W não, no E. Antes de resolver pegar... Ainda pegou na barreira. Eu não queria usar o Q para puxar o Wave, não, né? Mas está valendo. A gente vai hitando ele aqui o máximo que der. Para poder causar o dano, mas ele já está nível 6, então eu tenho que tomar um certo cuidado. Gastei o Q, que é a minha fonte principal de dano. Então eu voltei de recuar. Gente, essa catapa está me focando, velho. Beleza, consegui dar um hit básico para tirar a barreira dele. Então agora o meu dano, ele é aplicado. Nossa, o negócio de ficar sendo zoneado por unhaça é foda, hein? Ah, não, meu filho. Aí você já está zoando demais comigo. No alcance da torre, sem mínimo, você já vai pegar e vir assim na minha cara? Ah, não. Aí você já me chamou de noob de todas as formas possíveis. Ah, isso me ofende, cara. Jogar essa aqui para o E, jogar para a torre. Bem, ao menos assim eu consegui tirar um pouco da vantagem dele. Eu vou estar usando uma build diferenciada. Eu vou fazer primeiro o catalisador das eras. Vou pegar aqui uma pink. Meu primeiro item vai ser, sim, o bastão das eras. Porque ele me dá vida, me dá mana e um bocado bom de AP. Ah, mas que é porque você está pegando o bastão das eras para ela? Porque eu estou contra uma comp com muitos assassinos. Muitos campeões de alto potencial de dano. Então é necessário que eu tenha pelo menos uma sobrevida aí para não acabar morrendo muito fácil no meio das teamfights. Então por isso que eu vou estar fazendo o bastão das eras primeiro. Beleza, aqui ele tomou alguns hits da torre. Aqui para não apanhar demais dos minions eu vou deixar vir para a torre. Porque senão não vai dar. Poxa, eu acabei perdendo aquele farm ali com o E que eu ia usar para farmar ainda. Aqui ele tem o dash dele. Então ele com certeza vai vir para cima de mim. Então palmei o Q aqui. Ele não vai querer vir debaixo da torre. Acho que ele devia estar achando que eu tinha algo para poder dar um byte nele. Ele cai no bait, mas ele não quis cair no base não. Ele foi esperto ali agora. Já peguei um stack já no... Ele está com furacão, vou ficar mais recuado. Beleza, ele gastou o Ignite dele. Vou voltar a base só por precaução. Porque senão ele vai me dar só um... Um hit e acaba me matando ali. Aqui no caso eu risquei bastante com essa volta. Um... O cara ganhou o bot e levou uma kill. Hoje eu não queria enfrentar um Zed fidado. Aqui o Zed também é bem difícil de estar enfrentando com uma Array. Bem, vou aproveitar que eu estou com a botinha. Vou fazer um homing aqui rapidinho. Ver se eu consigo pelo menos empurrar aquela wave ali. Só para dar uma cobrada no frete. De ter vindo aqui. Vou colocar uma pink aqui atrás. Para poder vigiar essa entrada do rio. Aqui ele tem uma Evelyn. Então o invade dela é praticamente certo. Aqui o maestro I está tentando me ajudar com um pouco mais de pressão. O Iaço, lógico, ele vai tentar acumular a barreira de vento dele. Antes de vir para cima. E tentar ficar me acertando o furacão o sempre que possível. Nossa. Por mais que eu tenha errado um bocado aqui nos meus combos. Ótimo. Mesmo que aqui eu seja para o master ainda é vantajoso para mim. Porque eu não morri. E eu provavelmente iria morrer nessa onda. Vou tentar dar uma de... Arriscado. Beleza. Quem tomou um charme foi você. Parabéns. Aqui ela vai recuar. E eu vou tentar farmar aqui o que o mestre I deixar para trás. Os dois jungles estão bem ativos. Se eu não prestasse atenção ali eu ia tomar o charme dela. E aí sim eu iria morrer. Mas graças a Deus aí o mestre I estava alerta. E deu também para me pegar e segurar mais a onda. Como o master I está com o farm bem acima do meu. Ele está na frente do game. Até porque ele roubou alguns farms meus também. Eu vou estar deixando ele ficar pegando o blue mesmo. Não vou pedir o blue a ele. Porque não seria vantajoso para o time como um todo. Beleza. Deu para farmar. O Yasuo fez certo. Ele pegou e foi agancar a bot. Já que eu não estava. Eu o que vou fazer. Eu vou pegar e puxar o wave o máximo que eu puder. Para pelo menos cobrar aqui um stack da barricada em cima. E torcer para o meu time conseguir segurar. Vamos cobrar aqui batendo na torre dele. Certo. Vamos dar mais zoom usado no Q aqui para empurrar o wave. Bem posicionado. Dá para... O pessoal saiu de lá já. Estava bem perigoso. Vamos botar uma wardzinha aqui só por via das dúvidas. O Yasuo tem o furacão dele. Então muito provavelmente ele vai querer tentar me acertar o furacão. E eu quero acertar um hit básico dele. Para poder tirar essa barreira de vento dele aqui. Que aí agora minhas skills vão focar em aplicar dano nele. Bem vamos aplicar o dano que der aqui. Ótimo. Matamos ele. Vamos dar um dano aqui na Vânia também. Sério? Que for dar um gank na Vânia. Morri. Bem. Ao menos eu morri para a torre. E pera. O que essa Camille está fazendo? Meu Deus do céu. Ela vai dar outra aqui para mim. Três skills para a Vânia com direito neutralizado. Dois neutralizado. Sete cento de ouro só nas neutralizações para o cara. É. Isso vai dar ruim. Vamos já começar a roxar os olhos aqui. Vontade de chorar. Mas tem isso daí agora. Você me representou. Deu vontade de chorar agora. Bem ao menos a gente levou a First Brick. Levamos a primeira torre lá no top. Consegui cobrar uma barricada e meia. Ali no bot. Não que essa metade seja alguma vantagem. Mas já alguma coisa. A Camille ela está bem forte. Ela está com seis skills já. O Mestre I está com três. Por causa dos ganks dele no mid aqui deu bom. E ele acabou conseguindo pegar uma vantagem também em Q. Além claro de todo o farm que ele conseguiu pegar. O Yasuo parece que ele foi lá para o top. Eu vou tentar cobrar. Aqui da torre dele. No mid. Não tem ninguém aqui. Está todo mundo lá no bot. Então eu vou usar minhas skills aqui na wave mesmo. Para poder puxar ela. Beleza. Vamos aplicar aqui um danozinho em você. Você acaba de gastar tudo o que você tem. Se eu e a Camille ficar abate pegando. Beleza. Vamos aplicar aqui o dano que der. No pessoal. Beleza. Três abates. Muito bom. Além de tudo peguei o double buff. Muito obrigado aí time pela colaboração. Isso com certeza vai me ajudar muito a voltar no game. Agora eu vou jogar um Qzinho aqui. Só para dar uma puxada de leve no wave. Pegar os minions aqui que der. E se pegar um aço desprevenido aqui. Correu para a Camille. Muito bom. Ele gastou o ignite dele. Levamos uma torre. Meu Deus do céu. O negócio deu muito bom aqui. Beleza. Morreu. Vou recuar aqui. Porque eu estou na desvantagem. Gasto meu flash mesmo. Está lá. Para cá. Ah não. Morri para o Ione. Bem. Ao menos eu garantio dois abates aqui para o mestre I. Muito bom. Boa. Por mais que eu tenha entregado o neutralizado ali para ela. Não foi para a carry. Mas sim para o suporte. Vamos aqui para a nossa Zonia. Se eu estivesse com ele. Talvez eu teria saído vivo. Vou fazer aqui o nosso cronômetro. E arma a guarda caçadora. Para poder dar um pouquinho mais de resistência para nós. Muito bem. Já estou já com três stacks. Cinco abates. Muito bom. Aquela descida ali para o dragão certamente me deu muita vantagem no game. Os ganks também da Camille e do mestre I me ajudaram bastante a conseguir recuperar até um pouco no farm. Ali nós temos três. Eu tenho um cronômetro. Então dá para brincar. Tá. Vamos segurar o que dá aqui. Farmar o que dá também. Vou gastar minha ult. Ela também gastou a dela. Mas a minha vai voltar mais rápido. Deu para aplicar um pouco de dano nela. Mas deu para ver que se eu não acertar os skills não vai rolar. Tem que acertar os skills na Vânia. Ela vai a insoladora de tanque. Não perdi a catapa. Meu Deus do céu. Esse vídeo está sendo um tutorial de como perder todas as catapas do jogo. Porque está triste aqui a história. Eu não consigo pegar as catapas. Será que é porque eu não estou poupando mana direito? Estou usando mana igual um retardado? Talvez. Talvez a gente seja só o retardado mesmo. Ferrou. Tomei o charme. Tomei todos os combos. Não vai ter como sair. É. De bobeira. Não tinha flash. Não tinha ultimate. Não tinha nada. Estava lá dando bobeira. Eles não tiveram perdão comigo. Infelizmente. Mas vamos lá. Minha vida tem dessas coisas. Uma hora a gente sol. Outra hora a gente é solado. E vida que segue. Espero que... A vana do meu time ela está até um tanto quanto forte também. Vai levar essa T2. Um pouquinho de ouro. Mas eu preciso de 300 de gold para poder... Nossa. Achei roubado. Bem, vamos para cá que eu vou tentar chegar lá a tempo para salvar. Ela, mas acho que não vai dar, não. Ela saiu na ult. E... Nossa. Ficou na beira da beira. Na beira da beirada. Tá. Tem uma vai dando B ali. Beleza. Conseguimos... Pegar um abate aqui no inimigo. Sei lá, né? Vai que... Putz! Eu falei de Zoas. Vai que acerta, né? Boa, Yumi. Nossa, esse negócio é roubado. E o cronômetro acabou de me salvar ali. Porque eu com certeza morreria. Mas também acertar o E. Na cegueta também. Foi uma cagada e tanto, digamos assim. Mas vamos lá, né? Vida que segue. A Yumi resolveu me dar uma curinha aqui. Um buff. Steed move speed também. O bom que quando ela tá vinculada, você ganha um pouquinho de api, né? Será que se ela vincular eu consigo aplicar um dano em nós? Pelo menos o suficiente pra poder farmar com a tapa. E não passar tanta vergonha assim no vídeo errando os skills feiamente desse jeito? Além de ter ficado fora de Mika e a oposição ali atrás. Rapaz, já fizeram o negócio, cara? Não, não. 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 Vamos puxar o wave aqui, né? Air split push agora. Por que não? Nenhum meta. A Riot faz propaganda. Ah, jogue do seu jeito, né? Se o seu jeito for muito forte, a gente vai nem errar, tá? E o meu jeito é Air split push. Bora puxar aqui, levar essa torre. Deixa o pessoal lutando pra lá, porque torre ganha jogo. Kill nem tanto. Vamos lá. É. Deixa o Yumi tankar ali um pouquinho. Vamos lá no mid, vamos tentar socorrer ali. Nosso time que tá fazendo uma fight, no mínimo, com o teor duvidoso. Mas até que deu bom. Opa! Alguém tomou todos os combos na cara. Não creio nisso, olha. Mais uma encomenda. Alá correio, sedex. Coisa linda de se ver. Aquele frete que dá o orgulho de pagar quando o sujeito manda. Nossa. Não. Morre. Não gosto de você, Yasso. Sai de mim, torre. Tá, eu fiz ace, mas o pessoal já tava nascendo, então... Simbora, né? Não vai dar dessa vez. Gente, esse red até que tá dando uma agulha passiva bem forte aqui agora. Credo. Vamos recuperar uma mana aqui, porque eu tô com... Tô bem low de mana. Tinha um Zed ali. Eu tô sem cronômetro. Meu cronômetro tá quebrado. Tô sem tempo de recarga. Tá, ele mata, ela mata também. Gente, sério que esse cara driblou todo mundo? Ah, morre pro ele, morre. Nossa, eu tava muito demais na Disney aqui agora. Sem os ônibus. Vai pra cima, sim. Gasta o seu flash pra cima de uma Vine. Vai, olha lá. Vai, confia. Vai dar certo. Nossa, que Disney que foi aquilo ali agora. Não, mas agora eu tenho minhas zonas, mas eu devia ter comprado antes. Antes de pular pra frente. Gente, dica que eu dou. Não segura muito dinheiro na bag, não. Que é prejuízo. Que agora eu morri basicamente por causa de que eu tava com dinheiro na bag e não comprei o item. Porque se eu tivesse comprado o item... Ah, a Yumi ali foi esperta. Viu que a outra ia morrer e pulou fora. Assim, eu vincular isso aí, não vou não. Vamos embora. Bota o personagem pra andar e vamos acompanhar a luta aqui do pessoal. Gente, olha lá a Yumi, salva ela. Usa a cura. Nossa. Nossa. Sai. Dá um ataque básico. Pula. Dá barreira. Que é isso, hein, menina? Que é isso, hein? Mãe desde o beta. Olha a quantidade de vida que ela já curou da Camille. Rapaz. E nós temos um mestre aqui solando o barão ainda. Meu Deus, olha esse time. Que time é esse? Tá, eu acabei salvando uma Yumi sem querer. Nossa, infelizmente a Yvie ali saiu viva. Porque se eu fosse pra cima, o Zed me matava. Vamos aqui dar um... Ah, vai não. Se ela não percebeu, ela acabou de entregar a posição da Yvie. Beleza, cada um botou uma ward de um lado. Eu tô sem a minha ultimate pra poder conseguir me reposicionar rapidamente aqui. O mestre, enquanto isso, foi lá pra poder solar o dragão. Ah, Yumi. Sério que você fez isso? Ok. Sai viva. A Yumi eu já não sei se saiu. Vamos lá. Pegamos um abatezinho aqui. Bora. Levar as paradas. Não na cara, igual eles acabaram de tomar tudo ali agora. Aquele charme com certeza doeu. Beleza? Mais uma killzinha pra gente sair bonito no final do vídeo. Então, gente, se vocês não são inscritos, não deixem de se inscrever. Deixem aquele like pra compartilhar o seu canal e fazer gravar mais vídeos pra vocês. Valeu, falou e até... Até mais. E aí